Em Campinas, Ponte Preta e América do Rio. Washington recebe o passe e é derrubado. Pênalti. Washington cobra. Ponte Preta 1 a 0. Jean cruza da esquerda e Washington sobe para fazer o segundo. Luciano Gá e o goleiro Marcelo Leite se atrapalham. Jean, que não é bobo, aproveita e faz Ponte Preta 3.